Então, bom dia Brasil. Que o mundo todo esteja me vendo. E eu tô pedindo, meu coração tá pedindo. Fica a Bruna fora Gustavo. Deixa minha filha mostrar o potencial dela, que ela tem muito potencial a mostrar. Minha filha é doce, minha filha joga, mas joga com categoria, com respeito ao próximo, entendeu? Ela é uma pessoa carinhosa, ela respeita muito o ser humano. Então fica a Bruna e fora Gustavo. Por favor, por favor, eu tô lhe pedindo a todos, o Brasil inteiro. Obrigado, tenha um bom dia a todos. E vamos nós. Fica a Bruna e fora Gustavo. Vamos lá, pessoal. Obrigado mais uma vez.